Aqui ó, como sempre aqui ó, não se esqueça, sempre de mexer a resina, aqui vamos lá, primeiro passo, aqui ó, quantidadezinha pouca, porque vou só fazer a lavagem ali, catalisador, não vou pesar como já disse, porque ó, a dosagem aqui é essa, nem mais nem menos, pincel dentro do tine, mexer a bicha e vamos pra lá, aqui é o seguinte, primeiro processo aqui da resina é isso aqui, querendo ou não, tem que ser isso aqui, lembrando uma coisa, use máscara, eu tô sem máscara aqui porque, tô fazendo aqui essa filmagem, tô ficando falando, mas, quando o negócio arrocha aqui tem que usar, aqui ó, vou passar a resina só de um lado da peça, do outro lado eu não vou passar não, porque existe um segredinho aí que os caras não contam, ou quem conta não fala direito, eu vou explicar porquê, eu passo a resina só de um lado aqui da peça, desse lado de cá, porque eu tenho que trabalhar com ela, antes da resina ficar dura, eu vou deixar ela ficar seca, a próxima camada de resina que eu botar, ela não vai ter a mesma segurança, com o tempo, trabalhando, eu não vou usar nenhum tempo, eu vou dizer aí, com uns 3 meses, 4 meses de uso aí, a forma começa a se descascar, do lado de cá, eu vou fazer só a parte dos pés, a resina, a lavagem, ok? aí agora aqui, ó, o seguinte, esse lado de cá eu não vou botar, ó, a manta negra, a resina, porque primeiro eu vou fazer o lado de lá, porque se eu fizer o lado de lá primeiro, essa aqui vai estar enxuta, eu não vou conseguir fazer, o que é que vai acontecer? a resina, ela não segura, ele é um material secante, aqui, agora eu vou pra esse aqui, e ela fica se soltando depois, as casquinhas, as camadas que você dá, ela fica se soltando, então você fazendo com ela, você fibrando ela com, ela toda molhadazinha, ela vai ficar bem mais melhor, porque ela vai ficar segura, você não vai correr esse risco, a forma aí, ela vai durar aí uns 4, 5 anos aí, você trabalhando com ela, eu tenho forma de resina aqui, que já tá com quase 8 anos, que eu trabalho com ela, e nunca deu problema, e olha que ela é enchida todo dia, e aqui ó, vamos lá, bota sempre a resina aqui, pra dentro da peça, pra ela tapar esses buracos aqui, que ficam, porque essas aqui ó, sempre vai engrossando aqui ó, sempre lavando, pra encher, pronto pessoal, aqui eu já coloquei aqui ó, tô terminando aqui, as 3 camadas de manta, que é a aba, na base da, pra embaixo, agora eu vou esperar aqui, ela enxugar um pouco, e vou, dar outra mão aqui de, da resina, na parte da base de baixo, pra figurar, bota aqui ó, aqui eu coloquei, a resina aqui na, na vasilha, agora aqui ó, aquilo que eu falei, talco industrial, uma coisa, isso aqui, é o erosil, é um pozinho fino, mas o que eu vou fazer é isso aqui ó, colocar ele aqui dentro, ele é um pozinho fino, use massa, porque ele é muito fino, e vou mexer, e vou mexer, pronto, aqui eu tô com ela bem mexidinha, desmachou todinho, ficou bem mais grossa a resina, e agora eu vou colocar o catalisador, ó, suficiente isso aqui, mexer aqui o catalisador, ó, mexer o catalisador, agora, esse, esse, produto, o erosil aqui na resina, ele deixa assim, bem grosso, ele vai ficar até escorrendo, né, e você vai fazer isso aqui agora, você vai, passar na peça, e vai ficar bem grosso, tá vendo, isso vai, fechar todos os detalhes da forma, como se fosse o gel, e a resistência dele é outra, vou fazer esse processo aqui todinho, e aí, e aí, e aí, e aí, olá, e aí, e aí, e aí, e aí, olá pessoal, eu sou a Maggie, a mascote da casa do leão, venho por esse e-mail, pedi, aos meus inscritos do canal, e aos demais que possam ver, essa mensagem, que ao sair de casa, tome cuidado, use máscara, e passe em alto em gel, a vida do outro depende de cada um de nós, a casa do leão está fazendo a sua parte, faça você a sua, pessoas estão morrendo todos os dias, e precisamos juntos combater esse vírus, juntos somos mais fortes, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, a casa do leão vela pela vida, obrigada, ela fica bem mais cheia aqui, vendo, essas partes aqui, fica perfeito, para você quando for fazer a fibra, não tem problema, e vai dar uma resistência muito grande na fibra, o processo é isso aqui, encher todas essas partes fundas com ela logo, antes de você jogar a fibra, aqui o trabalho é assim, aí vai ser preciso dar quantas camadas com esse gel, rapaz, no mínimo duas, no mínimo duas, é, para cobrir bem essas penas, cobrir bem as penas, aí o desenho fica bem feitinho, completamente feitinho, aí depois aqui, é só jogar a manta, e partir para o outro lado, e depois o abraço, lembrando sempre o pessoal, dar aquela curtida no vídeo, compartilhar, comentar, qualquer dúvida a gente responde, aqui pessoal, é o seguinte, aqui eu já coloquei, já coloquei a segunda mão, como eu disse, colocava, coloquei a segunda mão, essa peça está bem lavada, não é não, bem cheia, o desenho está todo coberto, o processo agora, é o seguinte, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar, fazer essa aba aqui, e agora eu vou colocar, eu vou colocar o seu, Tchau. 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 Sempre o rasgo aqui a manta, vai ficar melhor dela sentar, que a manta, lembrando ela é dura, em alguns cantos aqui ela não senta direito, aí ela cria uma bolha embaixo, e depois que cria essa bolha embaixo não tem como você consertar não, a não ser depois que abra forma, aí você vai fazer esse conserto, mas é melhor você evitar isso aí, por isso acho que eu faço isso, rasgo ela todinha e eu vou fazer o que eu faço aqui tô terminando aqui de fazer aqui a parte da fibra dela do pé essa parte aqui tem que encher bastante é onde vai aguentar tudo repuxo da forma é nesses cantos aqui ó um passo o ferro quando o ferro desce esse canto aqui tem que tá bem protegido a fibra tem que tá bem grossa e bota aí uma faixa de umas quatro camadas cinco de água nele aqui tá com cinco camadas aqui em cima e aí Pronto Aqui agora é o seguinte Vou esperar isso aqui enxugar um pouco E vou deitar Pra fazer isso aqui Já tá pronto já de fibrar Aqui ó Deitou aqui a peça Ela pode meter branca Já tá toda cheia